. Pegou direitinho, né? É ele que vai fazer. Eu que vou fazer. Mas ele pegou e protegeu o pescoço. Não quer deixar. Você puxa ele pra lá um pouco assim, ó. Aí vem nas costas dele. Aí, pega mais pra cá. E aí você cai em cima dele pra lá. Ele acha que não vai pegar e pega do mesmo jeito. É o mesmo seguramento. Você embaixo, você em cima. Eu levantei a perna errada. Aqui vai. Tá tudo mais fácil. Viu pra ver? Aquela hora eu levantei a perna errada. Viu, gente? Você levantar de perna aqui faz toda a diferença. E essa perna não abaixa? Não, porque você cria um espaço lá pra perna. Ah, entendi. É que eu tô confortável na verdade. Exato. Agora, na hora que eu soltar meu peso... É ruim? É muito ruim. Não é, mas... Todo mundo viu? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Obrigado. 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 Aqui. Ele vem e cai no meu braço pra cá. Eu tô fazendo o meu garanã. Tudo bem? O que você tá fazendo? Deu garanã. Você não tá fazendo o meu garanã. Aí. Tá presa minha perna. Tá preso meu braço. Né? Então, o que que vai acontecer aqui? Eu vou bater? Vem pra cá. Aqui, eu segurei na minha faixa. Eu sempre... Aqui já doeu, mas eu segurei... Aí, ele tomou. O senhor pega o garanã. Em algum lugar. Aí, eu tomei que eu te arranquei. Então, ó. Ô, Zensei, passa aquela depois. Aquela da minha merda lá. Aham. Eu deixo. Mas ninguém vai fazer. Tá, mas passa. Então, eu tô aqui. Ele vem e pegou o garanã. Eu vou na minha faixa e seguro. Tá bom. Você pode até largar. Eu vou na minha faixa e seguro. Eu segurei na minha faixa. Aqui. Eu vou na minha faixa. Na minha faixa. Vou cuidar. Assim. Aqui ele largou, mas pega o braço dele. E pega o joelho também. É. Nossa. Naquela viradinha. Se você jogar essa perna aqui pra trás, vai lá de volta. Você não vê mais isso. Tá de joelho. Outra. Esse vai ficar pra vocês escudarem. Olha só. O que o Tabe diz? O joelho exagatando? Exagatando. Exagatando. Ele pegou a minha perna aqui. Olha lá. Vou buscar mais medo. Ele trocou.